A nossa equipe de reportagem em Campo Grande, da CBN na capital, foi às ruas da cidade para saber como que está essa questão do combustível, como que os postos de combustíveis estão praticando os preços após essa medida do governo do estado. A gente vai acompanhar agora a reportagem falando sobre este assunto. Hoje o preço do combustível já pode ser encontrado por menos de R$ 6,00 em alguns postos da capital. E de acordo com a opinião dos motoristas, essa diminuição já fez a diferença no orçamento. Tem que ser dessa forma, né? Vai ficar todo mundo bonitinho. Sem dúvida é saudável para os nossos bolsos, né? Acho importante isso. A gente que trabalha e usa muito o carro, dá uma boa redução no orçamento da família, né? Já é a segunda vez que eu estou abastecendo, a gente está percebendo essa queda, sempre ajuda. Alexandre Dias é gerente de um posto de gasolina na rua Bahia e conta que está otimista pela continuidade na redução dos preços. Além de aumentar os clientes, aumentou a venda com a diminuição do combustível. Esperamos que diminua mais ainda porque é bom para a gente e é bom para o consumidor também, né? Nesta quarta-feira, o governo do estado reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de todos os modais como gasolina, etanol hidratado, telecomunicações e energia elétrica para 17% em Mato Grosso do Sul. Dessa forma, o preço dos combustíveis tende a diminuir ainda mais durante os próximos dias. De acordo com o representante do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do estado, Edson Lazzarotto. Com essa determinação do governo do estado, poderíamos ter mais uma redução do ICMS em torno de 60 centavos na gasolina e 13 centavos no etanol. Importante frisar que as cidades que estavam vizinhas do nosso estado, como no caso Paraná e São Paulo, estavam com sérias dificuldades porque os outros estados já tinham reduzido e nós ficamos numa disparidade de preço. Com isso, vai ficar uma disputa saudável apenas de competitividade e de atendimento e que trará benefícios para o consumidor final que está feliz com essa redução. A população avalia o momento e conta o que espera do futuro. A Petrobras tomou atitudes unilaterais, buscando uma forma de preço, de especificação do combustível totalmente absurda. E a gente via que aumentava 5, 10, 15, chegou a aumentar 14% o diesel no último tempo, no último aumento. E é um absurdo, não tem explicação para isso. O dólar estava baixo, o barril de petróleo estava baixando e mesmo assim estava aumentando os preços. Então, hoje, a gente tem uma prova de que o ICMS que vinha afetando demais o nosso preço. Agora, com essa possibilidade do custeio do ICMS, que é os 17% que sobrou, pelo governo federal, nós vamos ter um preço chegando perto dos R$ 5,00. E aí, isso é uma realidade brasileira. Nós precisamos estar na realidade dos americanos. Nossa renda brasileira é muito menor que a americana. Não temos que estar equiparados com a americana. Nós temos que estar equiparados com a possibilidade do Brasil pagar os seus custos. E R$ 5,20, R$ 5,30 é a realidade do preço do combustível.